Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, você nem imagina, hoje eu tô aqui né, à noite fazendo esse vídeo pra vocês Eu já fiz o primeiro vídeo que foi fazendo a receita da cera e hoje eu vou tá depilando, gente, a minha perna com essa cera, tá bom? Ela é maravilhosa, gente, essa cera dá pra aquecer no microondas, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo pra vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, gente Eu adoro fazer depilação, inclusive eu tenho a termoseira também, essa cera pode ser aquecida em microondas, é só você pegar ela e colocar num recipientezinho, né Que possa ir ao microondas e esquentar, pode esquentar também no banho-maria como na termoseira Eu tenho, mas não vou precisar porque minha cera já tá no ponto ideal aqui pra me passar, tá bom? Gente, eu vou tá tirando com papel costecido porque eu já tenho aqui em casa, mas se você não tiver pode usar sacola, pode usar um pedaço de pano O que você tiver por aí pra fazer a depilação, então bora lá, gente, que a minha perna, ó, tá peluda Doida pra ser depilada, eu guardei, gente, e a minha perna, eu fui deixar o pelo crescer só pra mostrar pra vocês depilando, viu? Aqui também minhas axilas, gente, tô até com vergonha, ó, a bicha já tá preta também Mas tem pouquinho pelo, gente, porque eu depilei um dia desse com cera em barra que eu tinha Inclusive já tem vídeo aí no canal também, então bora lá depilar que eu sei que vocês não gostam muito de falação, né, gente? Então, olhem aqui a área que eu vou depilar, é minha canela, tá? Ela tá assim, gente, porque eu já depilei uma vez com cera, e quando você depila com cera, nasce uns pelos fininhos Eu vou ver se eu deixar aí pra vocês a foto de como era a minha canela antes de eu depilar com cera Vejam aí bem de perto Eu sei que é um pouco nojento você ver pelo, mas é pra poder mostrar o vídeo pra vocês Já tô aqui com a minha cera, ó, tá esfriando, tá vendo? Ó, tá aqui ela Peguei também, gente, esse papel aqui, falso tecido, aqui foi o teste que eu fiz da cera Aqui não vai dar pra você ver muitos pelos, ó, que rancor Por quê? Porque tá... eu passei uma camada, depois passei outra por cima e arranquei no mesmo lugar Mas vocês vão ver aí como essa cera é boa É... esse papel aqui, falso tecido, depila fácil, ó Ele é assim E aí eu peguei também esse negocinho aqui, ó, palito abaixador de língua pra mim E passando a cera assim, ó, e arrancando Eu vou tá tirando hoje da minha canela Eu tava pensando em tirar da coxa, mas eu acabei de fazer um teste aqui, ó, pra vocês verem como a cera funciona Fica bem lisinho, gente Ah, parece que o limão deixa a pele bem hidratadinha, o açúcar, não sei o que é, gente Só sei que a pele fica muito hidratada E aqui está a outra canela, meu pé tá sujo mesmo Acabei de tomar banho, mas o pé já tá sujo, ó Tá vendo? Olha Minha canela tá assim Ó Da coxa eu não tiro, gente Eu prefiro tirar só da canela mesmo, tá? Vou pegar aqui, gente, ó, um pouquinho da cera Se ela estiver escorrendo assim, gente, é porque ela ainda tá muito quente, tá? Aí vocês, ó, passem assim Nossa, gente, tava quente ainda Ó Passei numa região bem boa Ó Agora a gente vai colocar o papel aqui Aí vocês massagiem assim pra baixo Olha, gente, como é boa Olhem aqui Sucesso, ó Todos retirados da raiz Maravilhoso Perfeito Então aí nós vamos fazer isso na perna todinha, né? Ó Gostei muito, gente, dessa cera Ai, meu Deus, o bicho grudou aqui no chão Lembrando que essa cera só quem vai usar sou eu mesmo Então não tem problema nenhum, não Aí nós vamos depilando aqui Vocês vão vendo aí Cuidado pra não passar cera quente Porque dói muito, queima, viu? Vocês podem colocar o mesmo papel Pra tirar mais uma parte Aí vocês esperam sempre um pouquinho Não puxam na mesma hora não Porque senão não dá certo, tá? Espera a cera tipo que grudar um pouquinho E aí sim vocês puxam Ó Perfeita, gente Meu Deus, como eu gostei dessa cera E outra Vocês podem estar passando o talco na perna, tá? Tipo assim A gente sente menos dor quando passa o talco E eu vou passar um pouquinho aqui na minha Não que esteja doendo Não tá, gente Mas eu quero passar um pouquinho, entendeu? Eu vou passar um pouquinho aqui na minha Vamos lá. Gente, então, já depilei aqui essa parte da minha perna, né? Vou depilar o restante. Gente, eu vou esperar se esfriar um pouco, porque ela tava muito quente. Assim que eu tirei do fogo, eu vim logo testar pra vocês verem, ó. Agora ela tá assim, ela tava bem mais rala. Agora ela tá assim. Então, eu vou esperar ela esfriar mais um pouquinho. E vou aplicar aqui na minha perna. Porque senão, gente, toda hora eu vou ter que ficar esfriando a cera. Tá entendendo? Então, é melhor esperar ela esfriar um pouquinho, ó. Quando eu botar no palito assim, que ela... Eu acho que ela já tá quase no ponto, gente. Porque o tempo que eu tô falando aqui com vocês, ela já tá esfriando. E o tempo aqui no rio, tá muito frio. Então, a gente vai começar a depilar aqui a outra perna. Só que eu vou fazer diferente, gente. Eu vou passar um talco, tá? Vocês vão ver aí no vídeo. Olha, coloquei nesse ângulo aí, que eu acredito que dá pra vocês verem melhor. Vou usar esse talcozinho aqui. O barla. O que aí, gente, ajuda a cera a não grudar na pele. Pra ela grudar somente no pelo, ó. E tira também, se você tiver com a pele com suor, com alguma coisa, entendeu? Já tira. Então, vamos começar aqui uma nova etapa. Olha, vocês tão vendo aí, né? Essa parte aqui da minha perna eu não depilei nada ainda. Tá cheia de pelo. Então, vamos lá. Pega aqui um lencinho novo. E a cera eu coloquei aqui bem pertinho de mim, pra ficar melhor. Olha, ó. Ó, ela tá bem assim. Ó. Ainda tá um pouco líquida, gente. Agora tá bem melhor pra aplicar, gente. Dá pra aplicar mais quantidade e não tá quente. Viu como é melhor esperar esfriar? Bem melhor, né? Ó, maleável. Super maleável. Agora vamos botar aqui, ó. Sempre pra baixo, né? Ó, saiu tudinho. Tudo aqui, ó. Gostei muito, gente, dessa serinha. Agora vamos passar nessa parte aqui de cima. Aí eu testo sempre assim, gente, ó. No dedo, ó. Ela tá morninha, não tá quente. Muito boa. Vou usar o mesmo papel. Com tecido também funciona muito bem. Ficou o espelhinho bem aqui. Vou passar mais um pouco. De novo nessa região aqui, ó. Tá morninha, não tá? E aí 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 E aí